Fala galera, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, a gente sabe que uma das maiores dificuldades que temos hoje é a censura em várias plataformas. Você tem algumas alternativas, as grandes, ao YouTube, ao Facebook, Twitter e tudo mais. Mas ainda assim você não pode falar exatamente o que você quer falar da maneira como você quer falar. Um grande exemplo disso é que muitas vezes quando a gente tem que falar desse grande mal que assola o mundo, que conhecemos através daquele país vermelho, da dentadura e tudo mais, a gente não pode. Assim, só meios, só canais oficiais relacionados à grande mídia que podem dar a sua opinião a respeito do assunto. Então muitas vezes você faz um trabalho científico, você busca fontes confiáveis, apresenta fatos, fontes dos fatos e tudo mais, e no fim das contas dane-se tudo isso se você não estiver em concordância do que a grande mídia está falando. O interessante disso tudo é que hoje desde o mais instruído até o menos instruído, ninguém consegue mais acreditar em emissoras como Globo, enfim, e grandes veículos de notícia impressos também, ou em meios digitais como a Folha, Estado de São Paulo, enfim, não tem mais como você confiar nesses veículos de notícia. Só você sendo muito burro mesmo pra ler aquilo e falar, Nossa, olha que incrível, que dados precisos e que transparência de informações. E eu não tô falando de questão de desmonetização, né? Grande diferença faz o que eu ganho em um vídeo ou deixo de ganhar, mas a questão é o seu canal começar a ser apagado das notificações e não só não receber notificação, muitas vezes o canal sumir. E dependendo do tipo de coisa que você falar, não só o canal some, mas também a sua presença em uma determinada rede social some. Existem alguns casos que aconteceram aqui no Brasil, que o cara, ele fez uma determinada piada com um tipo de assunto e simplesmente ele não pode nem criar mais canal. Ele cria o canal, quando o YouTube identifica, o pessoal vai lá e apaga ele, exclui ele totalmente como se ele nunca tivesse assistido nas redes sociais. Bom, e um jovem rapaz chamado Dan Lamlarimer, eu não sei se essa é a pronúncia correta do nome dele, ele agora tá trabalhando em um projeto de rede social descentralizada que espera-se que tenha um embasamento em um token, tá? E o nome desse projeto, eu acredito que não vou falar da maneira correta, mas vai estar escrito aqui na tela. Bom, o nome desse projeto eu acredito ser Clarion. E, de fato, já existem hoje projetos de redes sociais descentralizadas, existem projetos sem censura e tudo mais, mas a gente ainda assim não conseguiu alcançar grandes patamares. Uma prova disso é que eu tenho um canal lá na Odyssey, que é a mesma empresa da Libre. Então, essa plataforma eu não vou nem colocar aqui na descrição pra gente não ter problema, mas basicamente é assim que se escreve, tá? Você vai aqui e vê canal dinheiro, você acha o meu canal aqui na busca e tudo mais, ok. Mas, enfim, ainda assim, embora tenha muita gente divulgando, muita gente falando a respeito, não existem proporções que são satisfatoriamente interessantes até o momento pra gente ver isso acontecendo, né? Eu acho que a única forma de uma plataforma dessa ter um sucesso interessante seria se os grandes youtubers viessem aí divulgar o conteúdo, pegasse, sei lá, Felipe Neto ou alguma galera assim, só que, infelizmente, o pessoal que tem canal muito grande, normalmente, mas não sempre, é a galera que faz parte da máfia da lacração e pra eles a censura é uma coisa interessante, né? Então, assim, pra que que Felipe Neto iria divulgar alguma coisa, alguma plataforma sem censura se o tipo de ideologia, enfim, o que ele gosta é que realmente as pessoas não possam expor livremente as suas opiniões? Bom, enfim, algo que pode fazer com que isso dê certo é o fato de que esse cara é o criador da EOS. Isso mesmo, essa que é uma das maiores criptomoedas do mundo. E ainda mais, como acredita-se que a coisa vai ter, né? Se tiver um token associado, ou seja, colocou dinheiro no meio, eu penso que vai ter uma possibilidade de alavancagem bem grande, de arrecadação de fundos bem grande, tomara realmente que tenha. Bom, e assim como divulgo a Odisse e várias outras plataformas aqui, se realmente essa coisa for pra frente, eu vou divulgar aqui, a gente vai analisar token, quem vai falar o máximo possível que der a respeito desse assunto, né? Mas eu não sei até que ponto os tentáculos aí da máfia da lacração podem impedir tal tipo de coisa acontecendo. E claro que isso não é um mar de rosas, né? Porque simplesmente a partir do momento que você coloca em questão uma plataforma sem censura nenhuma, você começa a ver gente postando ações maldosas, como por exemplo, coisas relacionadas aos pequenos. Imagina só, uma pessoa faz um ato ilícito, alguma coisa aí contra a lei, tudo imposta. E então, existe certos tipos de problemas e soluções que tal ação trará. Mas o que a gente tem até o momento são plataformas gigantescas que proíbem cada vez mais e cortam cada vez mais os limites do que pode ser dito. E diga-se de passagem, o YouTube é uma empresa privada, ele faz o que ele quiser, da maneira como ele quiser. Então, eu não tô falando assim, ah, o YouTube é malvadão, ele faz coisa ruim, não. Mas eu gostaria que tivesse alguma outra empresa aí que de fato a gente pudesse falar o que quer. Existem outras aí pequenas, mas eu gostaria que surgisse alguma com relevância, né? Mas vamos ver o que dá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido e até mais.